A esposa Renata, que o senhor tem a cabeça ali, tem alguns irmãos ali, as irmãs, estamos juntos aí, tá bom? O texto segundo o livro dos reis, capítulo 4, diz o seguinte E uma mulher, das mulheres dos espíritos propriedos, clamou a ela de Deus, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que temia ao Senhor, e veio um credor a levar os meus filhos para serem servos. Amém? É um texto, irmãos, que passa a nos perceber muitas vezes, eu vou ser breve, esse texto fala muito ao meu coração, eu costumo sempre mencionar, vale lembrar que ele traz algumas verdades para nossas vidas, E todos nós, segundo a ciência, nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos, né? Morremos, mas a palavra vai dizer que nós morremos para a vida eterna, né? E vivermos, para vivermos eternamente. E aqui traz uma lição que eu vou direto a ela, como é que você quer ser lembrado? Pergunta para alguém aí, como é que você quer ser lembrado? Pergunta aí para o irmão do lado. Sabe por quê? Aqui, irmãos, a mulher perde o marido, e parece que ele deixou dívidas, e parece que ele era aquele crente enrolado, parece que era aquele cara que não pagava ninguém, e agora essa mulher está desesperada pedindo ajuda. Só que não é bem assim, a dívida realmente ficou. Porém, quando nós lemos lá, no primeiro livro dos reis, capítulo 17 a 18, se eu não me engano, diz o nome dele, e diz que ele adquiriu essa dívida, quando ele mantinha em secreto, no tempo da perseguição, 50 a 100 profetas do Senhor escondidos numa caverna, sustentando a pão e água, ou seja, ele empreendeu coisas grandes para Deus. E o mais importante, o mais importante de tudo, depois que esse homem morre, olha como é que ele é lembrado, olha como é que ele é lembrado, olha o que diz o texto, meu marido, meu marido, meu marido, teu servo, está dizendo que o marido dela é crente, e mais, e ele tem minha alma, sem dor, como é que ele é lembrado, como é que você quer ser lembrado, como é que você quer ser lembrado, como é que você quer ser lembrado, como aquele pai que os filhos não admiram, como um mau exemplo, como você quer ser lembrado, como aquele que sempre esteve a mão, que cuida, que abraça, que abençoa, que está sempre disponível, como o homem de Deus é o mais importante para as nossas vidas, então irmãos, como é que você quer ser lembrado nessa tua caminhada, independente do teu caminhado profissional, mas e com Deus, como é que anda, como é que anda o nosso testemunho, e é algo que não é tão fácil de falar, porque uma coisa é falar aqui, a outra coisa é viver dia a dia, então como é que você quer ser lembrado, lembre, que quando você empreste coisas grandes para Deus, Deus te honrará, e Deus fará o mundo te inspirar da tua igreja, amém? Que Deus continue abençoando as nossas vidas em nome de Jesus.